Olha, eu costumo achar que existe um exagero, e às vezes bem grande aqui, tá? É questão de opinião pessoal, nessa questão de reclamação muito forte, jogadores que atuam no Brasil não vão para a seleção brasileira, por muitas vezes se você compara o nível, às vezes é parecido, é o mesmo, é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, é uma questão de gosto. Eu acho, mesmo levando isso em consideração, no caso do Rafael Veiga, pelo que ele vem fazendo, né, do final, do meio para o final da última temporada para cá, que ele poderia receber essa oportunidade. Mas, eu entendo também a questão de já estar próximo da Copa do Mundo, e o Tite ter as suas escolhas, ou se fosse outro treinador ter as suas escolhas, e querer trabalhar com elas para a Copa. É que você vê essa função de meia, por exemplo, né, o Coutinho agora voltou a melhorar, mas você vê uma carência na seleção, aparentemente existe um problema nessa posição. E aí, realmente, eu concordo que o Veiga poderia ser o nome, e outro que eu concordo, fazendo todo esse porém, dentro desse contexto, é o Hulk. Esses dois, eu concordo. Agora, por exemplo, eu já vi muita gente reclamando demais, porque o Tite não convoca o Dudu. Eu sou um cara que exalta o Dudu como um dos grandes diferenciais aqui do futebol brasileiro. Um cara que quebra a defesa, linha de marcação, tem passe, tem finalização, vai para cima, não teme jogo grande. Ainda assim, eu achando tudo isso do Dudu, eu não acho nenhum absurdo que ele não seja chamado com as opções que você tem na posição. Agora não, mas é que a cobrança do Dudu foi muito mais lá atrás, em 2018, 2019. Se o Tyson foi para a Copa, o Dudu podia ter ido. O Brasil sempre teve jogadores de sobra nessa posição. É, mas isso ficou muito marcado, né? A Copa de 2018 teve, foram dois jogadores que foram muito criticados na época. Um se firmou hoje, né? E hoje é titular da seleção, que é o Fred. Na época, ele pouco acrescentou, nada acrescentou. Na verdade, ele nem foi utilizado, o Fred, na época, mas hoje ele se firmou. É muito difícil que os 23 de uma lista de Copa do Mundo sejam utilizados, né? É, mas a crítica maior foram estes dois jogadores, Tyson e Fred. E o Tyson, meu Deus do céu, né? Para o Tyson ir, era para o Dudu ter ido. Ou alguma outra boa opção, porque exatamente o Dudu, enfim, sabe? Porque ele era o melhor jogador do Brasil nos últimos anos. É, mas é uma posição que... Ele poderia ter recebido essa oportunidade. É uma posição que sempre contou com muitas opções. Poderia ser o Dudu essa opção? Poderia. Mas poderia ser outro também, e para mim seria um absurdo. Foi o Douglas Costa também, que jogou muito bem a partida que ele entrou lá, depois machucou como sempre, machucava e não voltou mais. Ah, mas a Galvão, da maneira... O nível que apresentou o Douglas Costa no futebol europeu, eu nunca vi. Ele jogou bem, eu acabei de dizer. Ele jogou muito bem. A partida que ele jogou, que ele entrou, ele jogou muito bem. Só que depois ele machucou e não jogou mais, que ele sempre machucava. Mas lesão faz parte do esporte, Galvão. Quando ele foi convocado, ele estava em condições de disputar. Ou você elevaria o Dudu no lugar do Douglas Costa? Não, do lugar do Tyson, eu já falei. Eu elevaria no lugar do Tyson. Mas são muitas opções, cara. Foi uma injustiça com o Dudu na época, sim. Nossa, Galvão. E com relação... É um mensageiro muito grande da sua parte. É, pô, ele era o melhor jogador do Brasil nos anos anteriores. Mas o Brasil sempre teve grandes opções nessa posição. Agora, pô, mas foi o Tyson. Tudo bem, mas é que você fala como se fosse o Dudu não ir, um absurdo. Tinha que ser o Dudu. Agora, veja como é o futebol, né? Como o futebol, ele é pródigo em nos trazer essas histórias. Mas quatro anos depois, o Tyson e até o Douglas Costa, que nós citamos aqui, praticamente acabaram para o futebol brasileiro, né? Um foi rebaixado, o outro faz pouca diferença no time que ele joga. De vez em quando faz um grande jogo, de vez em quando faz jogo ruim. Então, faz pouca diferença. E o Dudu continua sendo um grande jogador. Continua sendo um dos melhores jogadores na posição dele no país. Então, é isso que pegou, né? O número pequeno de oportunidades. Hoje, eu também não levaria o Dudu. Hoje, eu acho que essa injustiça é cometida com o Rafael Veiga. Hoje. Muito mais com o Rafael Veiga do que com qualquer outro. Porque o Danilo, por exemplo, joga muita bola, mas tem Casemiro e Fabinho na posição dele. É muito difícil comparar, né? O Danilo está começando ainda a carreira dele. Hoje, para mim, a injustiça maior é com o Rafael Veiga.